Evangelho de hoje, deste sábado, dia 2 de novembro. Hoje é dia de finados, comemoração dos fiéis defuntos. Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também dará vida aos nossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em nós. Na esperança da ressurreição, celebramos a Páscoa de todos aqueles que já partiram do nosso meio para a casa do Pai. Este dia de finados nos convida a viver as bem-aventuranças como o caminho da felicidade sem fim. Vamos cantar o louvor de Deus, que faz nova todas as coisas, enxuga nossas lágrimas e dá vida aos nossos corpos mortais. O Evangelho de hoje é segundo São João, capítulo 6, versículos de 37 a 40. Naquele tempo disse Jesus às multidões, Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A prática de dedicar um dia à comemoração de todos os falecidos aparece na igreja pela primeira vez com o bispo Isidoro de Sevilha, no século VII. Nos ritos fúnebres, a igreja celebra com fé o mistério pascal, na certeza de que todos os que se tornaram pelo batismo, membros do Cristo crucificado e ressuscitado, através da morte, passam com ele a vida sem fim. Também ressuscitarão. Se Cristo ressuscitou com nossa fé, com a nossa adesão a ele, também ressuscitaremos. O primeiro prefácio dos fiéis defuntos, além de expressar o sentido da morte cristã, nos ilumina, nos consola e nos abre um horizonte de esperança. Aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Ó Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. É essa certeza que temos que ter neste dia de finados, que a vida não é tirada, mas transformada. Jesus fala da vida definitiva, da vida eterna. Apresenta-se como Deus, o único capaz de vencer a morte e dar a vida definitiva para todos que se unem a ele pela fé. Isso é muito mais do que fazer um morto voltar para esta vida. Ele não veio para nos livrar da morte do corpo, nesta vida, na terra, mas para nos dar a vida para a qual fomos criados, a vida de total felicidade, sem dores, sem medo, mas a plena felicidade, que todos nós nascemos para isso. nascemos para o amor, para a plena felicidade. E aqui nós não vamos encontrar, somente no encontro definitivo com Deus, vamos nos saciar plenamente. Então hoje, vivendo o dia de finados, vamos rezar por todos os que já partiram desta vida. Rezar pelas almas dos seus familiares, amigos, conhecidos, desconhecidos, pelas almas do purgatório, vamos rezar e permanecer firmes e confiantes na fé. Porque se Deus ressuscitou, se estamos aderidos a Ele, se vivemos esta comunhão com o Senhor diariamente, temos esta esperança, esta fé, que também ressuscitaremos. Amém. 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 Amém.